O Pintinho? Que bonitinho, o Pintinho é... É, o Pintinho. É, o Piu-Piu. Que bonitinho, mojão. É o Piu-Piu? É o Piu-Piu. Como que chama? É o Piu-Piu? Tá assustando o Piu-Piu, filho. Não, bebê, assim não. Assim não, eu queria assustar ele. Ele vai ficar somando. Tá limpando o cerco, hein? Piu-Piu. É, Piu-Piu. Eita. Eita, que bonitinha. Pega o Pintinho, pega. Cadê o seu? Qual que é o seu? O pretinho ou o branquinho? É o Pintinho. Piu-Piu. Isso é o que, Mastros? É, ainda bem que eles comem. Ainda velho. Tá ciscando também, que nem galinha? Que que é isso? Ó o Pintinho, ó. Que que é isso, Arthur? Não, vai machucar a mão. Se tiver um pé. Tá cincando. Tá.